Em One Piece existem vários personagens extremamente poderosos, mas qual será a lista dos 10 personagens mais fortes da história em toda a obra até o momento? Quais personagens da antiga geração entram na lista? Quais personagens da nova geração entram na lista? É isso que você vai descobrir assistindo esse vídeo até o final. Fala galera, eu sou o Zé dos Animes e se você é novo aqui no canal e quer assistir a mais vídeos de One Piece, já se inscreve para não perder mais vídeos como esse. E já senta o dedo no like porque assim o YouTube entende que você gostou desse vídeo e espalhará ele para mais pessoas poderem assistir, beleza? E bom, recado de dados, vamos parar de enrolação e bora para o vídeo. Galera, antes de iniciar o ranking de fato, eu preciso deixar claro que vou considerar o auge de cada personagem, beleza? E dito isso, também preciso deixar duas coisas claras. 1. Essa é a minha lista e fique à vontade para discordar, beleza? Inclusive, já te peço para comentar qual é a sua lista dos personagens mais fortes de One Piece em toda a história, que eu vou gostar demais de saber qual é a tua opinião. E 2. Preciso fazer algumas menções honrosas a personagens que ou não temos muitas informações como citações ou feitos, ao ponto de colocá-los na lista, embora a gente saiba que provavelmente eles serão muito poderosos. Como o Gurusei, o Kong e o Insama. E também uma menção a personagens que poderiam entrar nessa lista que já os vimos em ação. Como por exemplo, o Monkey D. Dragon, o Sengoku, o Mihawk Olhos de Gavião, o Relief, que é o antigo e imediato do Rei dos Piratas, e também o Kozuki Oden e o Akainu. E bom, deixado isso claro, agora sim, vamos para o ranking dos 10 personagens mais fortes de One Piece em toda a história. Em décimo lugar, Charlotte Lin, ou Big Man. Ela é capitão dos piratas da Big Man e é uma ex-Yonkou. A Lin Lin é a matriarca da grande família Charlotte, que compõe a infraestrutura da sua tripulação. E ela também governa a Totoland como a sua rainha, buscando formar uma utopia onde todas as raças do mundo possam viver juntas em paz sem sofrer discriminação ou segregação. E após ser derrotada pelo Kid e o LoL no país de One, a Big Man foi destituída da sua posição como um Yonkou, que atualmente está sendo considerada morta. E como uma do Yonkou, a Big Man era considerada uma dos 4 piratas mais poderosos do mundo. E como a única mulher entre eles, isso faz com que a Big Man seja a pirata mulher mais poderosa do mundo. E quando outro membro do Yonkou, o Kaido, conhecido como a criatura mais forte do mundo, ameaçou matá-la se ela fosse até o seu território, a Big Man simplesmente o convidou para tentar. E galera, a Big Man tem uma imensa força física, demonstrada quando ela dá golpes com tremendo poder destrutivo nos seus oponetes. Ou até mesmo quando ela lança Prometheus, um dos seus homens, com extrema força, usando apenas um único braço. E além disso, a Big Man também possui uma tremenda durabilidade sobre-humana, devido a sua pele extremamente resistente. Sendo comparada pelo Sanji e pelo Kaponbege com um balão de ferro. E ela é capaz de destruir cidades, afundar navios e resistir a canhões e armas de fogo sem receber uma única lesão. E claro, vale comentar que a Big Man adquiriu os poderes da Soru Soronomi, após a morte da sua antiga usuária, a Carmel. E essa fruta é um Akumanomi do tipo Paramécia, que lhe permite manifestar a alma de quem ela toca em uma substância etérea. E ela pode agarrar essa substância e extraí-la da vítima, tirando assim um tempo de vida da pessoa que foi afetada pelo poder do seu fruto. No entanto, essa habilidade não tem efeito sobre quem não tem medo dela, como vimos quando a Big Man não conseguiu tirar a vida do Jinbei porque ele não demonstrou ter medo dela. E além disso, ela pode colocar as almas colhidas em seres não vivos para lhe dar vida ou em animais, para que assim eles ganhem habilidades humanas. E essas criaturas são nomeadas de Homes, e isso torna seu poder semelhante ao da Kagekage no Mi, a fruta da sombra. No entanto, ao contrário do usuário da Kagekage no Mi, ela não pode colocar as almas em cadáveres mortos ou no corpo de outros humanos. E com os poderes da sua Akumanomi, a Big Man usou fragmentos de sua própria alma para criar três Homes especiais, que são muito mais poderosos do que os criados com a alma de outras pessoas. E esses Homes são o Zeus, que é uma nuvem de tempestade que ela convoca com a mão esquerda, o Prometeus, um sol que ela convoca com a mão direita, e o Napoleão Bicórnio, um chapéu que ela usa em sua cabeça. E claro, no arco de Wano também vimos que ela criou a Hera, que ficou no lugar de Zeus, que foi descartado pela Ace Yonkou. E galera, o Zeus e a Hera permitem que a Big Man dispare ataques de eletricidade, enquanto o Prometeus permite que ela dispare chamas extremamente poderosas. E também pode combinar seus poderes para manipular o clima e criar tempestades poderosas, como manifestação da raiva implacável da Big Man. Além disso, como uma poderosa pirata, é claro que ela pode usar Haki, e demonstrou domínio sobre dois tipos de Haki. O Haki do Armamento e o Haki do Rei. Porém, é provável que ela também tenha domínio sobre o Haki da Observação, embora ela não tenha mostrado explicitamente. E galera, com o Haki do Rei, ela deu um clash de golpes com o Kaido em Onigashima, que chegou até mesmo a abrir os céus. Algo que só é mostrado quando dois Haki do Rei de um no mínimo nível Yonkou colidem. Em nono lugar, Shiki, o Leão Dourado. E também conhecido como Pirata Voador, é o capitão dos Piratas Leão Dourado, o primeiro prisioneiro conhecido a escapar de Impel Down e um ex-membro dos Piratas Rocks. Galera, o Shiki comandava uma grande tripulação pirata, de pelo menos 51 divisões, um pouco semelhante ao dos Piratas Krieg e dos Piratas do Barba Branca. E não se sabe o quão forte é a sua tripulação, mas o que se sabe é que é a maior frota pirata dos tempos em que o Gol de Roger ainda estava por aí. E durante essa era, ele foi uma das figuras mais poderosas da época, estando no mesmo nível do Sengoku, do Garp e até mesmo do Barba Branca ou do Roger. Ele também foi enviado para o nível 6 de Impel Down, que também pode dar uma ideia do quão poderoso ele é. E outro ponto importante é que ele conseguiu fugir de Impel Down sozinho, enquanto o Luffy pré-Timeskip precisou da ajuda de dois eixos bucais e um grupo de mais de 200 criminosos notórios para conseguir fugir. E galera, o Shiki possui grandes habilidades como um espadachim, que foi capaz de derrotar uma enorme quantidade de marinheiros antes de ser capturado. E após as duas espadas se tornarem suas novas pernas, o Shiki também se tornou capaz de atacar de longe com elas, enviando cortes voadores de suas pernas de espada, como se fosse um Rank Yaku da CP9. E claro, vale comentar que o Shiki comeu a Fuafu Anomi, uma Akuma no Mi do tipo Paramester, que lhe permite fazer levitar qualquer coisa uma vez que ele entrou em contato com a matéria. E o Shiki ainda afirma que uma vez que ele faz algo flutuar, essa coisa vai ficar assim até que ele mesmo desfaça o efeito do seu fruto ou se ele perder a consciência. E galera, ele parece ter dominado o uso dessa fruta. Ele demonstrou uma variedade de habilidades que manipula o meio ambiente não vivo em torno de maneiras complexas, mesmo manipulando a partir de seus componentes mais simples, como por exemplo Fragmentos de Terra e Flocos de Neve, em que ele usa para construir gigantescas estruturas elaboradas que são utilizadas para ter uma variedade de golpes. E ao atacar os inimigos, o Shiki usa o meio ambiente ao seu favor, moldando terra ou neve em cabeças de leão gigante e assim as lançando em direção aos seus inimigos. Ou mesmo pode fazer bolhas de água para afogar seus adversários dentro dela. E como foi dito, os seus poderes são incapazes de serem usados em qualquer matéria viva além de si mesmo. Ou seja, ele não pode tocar outra pessoa, animal ou vegetal e fazê-los levitar. Em oitavo lugar, Macho de Tich, o Barba Negra. E ele é o capitão dos piratas do Barba Negra e um membro do Ziongku atualmente. Ele também é a primeira e única pessoa na história conhecida por ter os poderes de duas Akuma no Mi. E ele começou sua carreira de pirata como membro da segunda divisão dos piratas do Barba Branca, até que ele assassinou o Tachi, o comandante da quarta divisão, para assim obter a Yami Yami no Mi, a fruta da escuridão. E em seguida ele desertou da tripulação. E antes do time skip, o Tich manteve brevemente a posição de Shishibukai após entregar o Ace para a marinha. Porém, ele saiu do posto após invadir Impeldau para libertar vários prisioneiros do nível 6. E durante o time skip, o Tich passou a conquistar os territórios que antes pertenciam ao Edward Newgate, o Barba Branca. E formou uma aliança com o Kuzan, um ex-almirante da marinha, e atualmente o Tich é considerado como parte da pior geração. E galera, o Barba Negra é um pirata imensamente poderoso, mesmo para um ex-membro dos piratas do Barba Branca e um Tichibukai. E em algum momento na sua vida, ele lutou até mesmo contra o Shanks e lhe deu uma cicatriz em seu olho esquerdo. E um dos feitos mais impressionantes do Barba Negra é que ele foi capaz de derrotar 3 comandantes dos piratas do Barba Branca, sendo eles o Portugues de Ace, o Tati e durante a batalha do Acerto de Contas, o Marco, que era o capitão dos piratas do Barba Branca na época. E depois do time skip, ele e sua equipe lutaram contra o exército revolucionário e destruíram sua base. E também foi afirmado que eles lutaram brevemente contra a CIP Zero. E galera, o Tichibukai tem uma resistência incrível, como demonstrado quando ele tomou um ataque de bolha de terremotos do Barba Branca, a queima-roupa na cabeça e não perdeu a consciência. Algo que fica ainda mais absurdo quando a gente lembra que a sua Akuma no Mi faz com que ele receba ainda mais danos do que uma pessoa comum. Ele também levou um corte direto do bisento do Barba Branca sem sofrer qualquer dano duradouro e foi capaz de se livrar de um pontapé na cabeça da supernova Jirly Bonny. E além disso, ele também possui uma enorme força física, algo que é demonstrado quando ele fere seriamente o Luffy e o Ace. E além disso, é importante dizer que o Barba Negra foi capaz de parar um ataque de terremotos do Barba Branca com a sua própria força física e com a ajuda da sua técnica Kurosu. E como já falei anteriormente, o Barba Negra se tornou a primeira pessoa a possuir poderes de duas Akuma no Mi ao mesmo tempo. E com o poder das trevas da Yami Yami no Mi, uma Akuma no Mi do tipo Logia, o Barba Negra é capaz de criar uma capa de escuridão, demonstrando assim possuir uma forte atração gravitacional. O Tich demonstra que a escuridão é um vazio que devora qualquer coisa, capaz de puxar e esmagar o ambiente ao redor em uma pilha de escombros, algo muito semelhante a um buraco negro na vida real. E devido à capacidade gravitacional da Yami Yami no Mi, o Barba Negra, ao contrário de qualquer outro usuário de Logia, não é intangível, atraindo assim os ataques mais rapidamente para si mesmo, o que significa que ele receberá mais danos que um humano comum. No entanto, o Barba Negra afirma que o risco que isso representa vale a pena, por causa das vantagens que o fruto possui, como a capacidade de absorver certos projetos e depois os atirar de volta aos seus inimigos, usando o movimento como Liberation. E o segundo é o poder mais assustador do fruto, que tem a capacidade de anular outras habilidades de Akuma no Mi, através do contato físico, permitindo assim o Tich atingir fisicamente, por exemplo, o Ace, cujo corpo era composto por chamas intangíveis. E galera, com os poderes da Gura Gura no Mi, a fruta do terremoto, o Barba Negra pode criar ondas de choque quebrando o próprio ar, criando terremotos devastadores que podem até mesmo destruir o gigantesco edifício principal de Marineford. Ele também pode concentrar seus poderes de terremoto em uma bolha terremoto, que fica em seu punho, aumentando assim consideravelmente o dano em um único soco. E além disso, como um pirata muito poderoso, o Barba Negra possui a habilidade de usar o Busoshoku Haki, ou Haki do Armamento. E também tem Busoshoku Haki, que é o Haki da Observação. E claro, também é bastante provável que ele possua o Haki do Rei. Porém, não foi mostrado ainda. Em sétimo lugar, Monken de Luffy. O Luffy também é conhecido como o Chapéu de Palha, e é o capitão dos piratas dos Chapéus de Palha e futuro rei dos piratas, com uma recompensa atual de 3 bilhões de beres. E após o arco de Wano, se tornou um dos novos Yonkous. Durante o confronto contra o Kaido, o rei das feras em Onigashima, foi revelado que a fruta do Luffy é uma zoã mítica, a Hito Hito no Mi, modelo Nika, o Deus do Sol. O que faz com que o seu corpo com propriedades de borracha, se torne ainda mais livre, sendo limitado apenas por sua imaginação. E o Luffy possui imensa força física, sendo capaz de levantar grandes pedras e estilhaçar o aço com suas próprias mãos. E sua força foi ainda mais comprovada quando ele parou sem esforço o chute do Doflamingo, ou até mesmo quando produziu um soco gigante com um poder suficiente para destruir a isa de Onigashima. E a sua resistência e durabilidade são enormes, sendo capaz de ser derrotado várias vezes contra o Kaido, por exemplo, e sempre voltar para a batalha, algo que é altamente favorável para ele e um tremendo problema para os seus inimigos. E o Luffy derrotou continuamente inimigos poderosos em One Piece, como o Katakuri, o Doflamingo e principalmente o Kaido, o que faz dele um participante digno dessa lista dos personagens mais fortes de One Piece. E além disso, com a sua Akuma no Mi, o Luffy tem uma grande versatilidade de golpes, porque o seu corpo é de borracha e também possui seus guias, que são o Guia Second, que lhe permite ser mais veloz, o Guia Third, que o permite deixar membros do seu corpo gigante ao inflar seus ossos para acertar os inimigos com mais força, possui o Guia Force, que lhe garante mais força e também velocidade ao inflar seus músculos somados com uma defesa mais resistente, porque seu corpo fica coberto de haki do armamento, além, claro, de ter várias formas diferentes para o Luffy usar, como o Snake Man e o Pão do Man. E por último, mais não menos importante, o seu Guia Fifth, ou Despertar, que faz o Luffy assumir a forma de Nika, e assim, ser o guerreiro da libertação que possui a capacidade de não apenas usar todas as habilidades dos outros guias, mas também o permite influenciar o ambiente ou os seus adversários e os deixam com propriedades de borracha, enquanto ele os estiver tocando, como por exemplo, quando lhe transforma um raio em borracha, ou até mesmo quando o corpo do Kaido ganhou propriedades de borracha quando era acertado pelos socos do Luffy. Além disso, ele ainda possui os três tipos de haki em nível avançado, onde é capaz de ver alguns seguros no futuro com o seu haki da observação, é capaz de não apenas imbuir seus ataques com o haki do armamento, mas também atingir seus adversários de dentro para fora com a sua forma avançada, e também possui um poderoso haki do rei, que permitiu ele partir os céus em um clash de golpes junto com o haki do Kaido, e também possui a capacidade de imbuir o haki do rei nos seus golpes. Em sexto lugar, Kaido. A criatura mais forte do mundo é o capitão dos Piratas das Feras, e um ex, Yonkou. Ele e sua tripulação ocupavam o país de Wano em uma aliança com o seu Shogun, o Kurozumi Urushi. E claro, ao longo do arco de Wano, eles também fizeram uma aliança com o bando de outro Yonkou, a Big Man. E claro, décadas atrás, antes da formação da sua própria tripulação, o Kaido fazia parte dos lendários Piratas Rocks, como um aprendiz. E depois que o Kaido foi derrotado por Luffy, ele foi destituído da sua posição de Yonkou. E atualmente, ele é considerado morto. E galera, ele é tão poderoso que derrotou Luffy sem esforço no início do arco de Wano, ao ponto de deixá-lo inconsciente com um único golpe. E o Kaido também é capaz de manter o combate em igualdade com a sua companheira Yonkou, a Big Man, com o confronto sendo forte o suficiente para dividir os céus em dois. E galera, o Kaido é lendário por seu imenso poder físico sobre o humano, como a criatura mais forte do mundo. E ele é capaz de balançar seu kanabo com força o suficiente para enviar uma pessoa do tamanho normal voando para longe com apenas um golpe. E também ultrapassou um tremendo poder defensivo do Guia Force do Luffy com grande facilidade. E certa vez, ele afundou nove enormes navios de prisão sozinho. E o Kaido possui imensa durabilidade sobre o humano, mesmo sem usar hack do armamento. Ele recebeu vários golpes poderosos do Guia Third do Luffy, enquanto estava em sua forma dragão, e se transformou de volta em sua forma humana depois de ser esmurrado no chão. E em seguida, passou a receber uma enxurrada de golpes ainda mais poderosos do Guia Force, mas ele não sentiu nada além de aborrecimento. Não sofreu ferimentos e foi capaz de voltar rapidamente e contra-atacar o Luffy sem problemas algum. E essa durabilidade deu ao Kaido a reputação de ser incapaz de morrer. E um exemplo claro disso é que ele saltou de 10 mil metros do céu para o chão, criando uma enorme onda de choque forte o suficiente para afundar um grande navio que estava próximo do local e emergiu do buraco apenas com dor de cabeça. E como se não fosse o bastante, o Kaido lutou com as bainhas vermelhas no topo de Onigashima, participou da luta dos 5 supernovas versus 2 Yonkou, lutou contra Yamato e com o Luffy várias vezes para só assim então ser derrotado. Na sua Akuma no Mi é a zoã mítica Uo Uo no Mi, modelo Seniryu, que permite que ele se transforme em um enorme dragão azul oriental. E dessa forma ele é capaz de se mover pelo ar criando nuvens. E ele também pode liberar rajadas devastadoras de calor da boca, que podem facilmente explodir montanhas, pode gerar lâminas de vento, furacões e até mesmo criar uma armadura de dragão feita de fogo, que lhe faz parecer até mesmo que ele tem o seu próprio sussano. E galera, o Kaido empunha um canabo gigante de metal coberto de espinhos como arma, quando ele é capaz de usar o seu golpe à assinatura, o Haimei Hakei. E além disso, ao consumir o álcool, o Kaido é capaz de entrar em um estado chamado Shurum Hakei, que é o seu modo bêbado. E nesse estado, seus movimentos se tornam mais previsíveis. Ele alterna rapidamente entre suas formas de akumonomi e seu haki se torna mais forte. E o estado Shurum Hakei tem vários modos com base em suas mudanças de humor bêbado. E a criatura mais forte do mundo também possui os três tipos de haki no modo avançado. Em quinto lugar, Shanks. Mais conhecido como Ruivo. Ele é o capitão dos piratas do ruivo e um membro dos Yonkou, que governam o novo mundo. E ele também é um ex-membro dos lendários piratas do Roger, o rei dos piratas de One Piece. E conseguiu fazer parte do grupo dos quatro piratas mais fortes do mundo, mesmo com um braço e sem a kumonomi. No entanto, não se sabe muito sobre seus poderes e habilidades em detalhes. Apenas algumas pequenas coisas que vimos no anime, mangá e também no último filme de One Piece, o filme Red, que possui alguns elementos canônicos, como os poderes dos piratas do Ruivo. Porém, apesar de ser pouco, é o suficiente para colocar o Shanks aqui em quinto lugar nessa lista. Coisas como que o Shanks parou a guerra de Marineford ao chegar no local e se dispor a lutar contra qualquer um. Porém, ninguém se aproximou para desafiá-lo, mesmo que os marinheiros estivessem animados após a morte de Ace e Barba Branca. E quando Shanks se ofereceu para lutar contra o Barba Negra, que momentos antes havia destruído parte da ilha e derrubado o almirante de frota Sengoku e o vice-almirante, o Garp, depois de já ter matado Barba Branca, o pirata recusou e decidiu ir embora, pois era muito cedo para ele e sua interpolação enfrentarem o Shanks. Além disso, ele também possui influência suficiente para obter uma audiência com os Gorosei, os quais, como líderes do governo mundial, normalmente o considerariam um inimigo. E galera, o Shanks tem uma tremenda força física, já que ele foi rival do Mihawk por muito tempo. E também é visto que mesmo com apenas um braço, o Shanks pode aplicar um tremendo poder na sua esgrima, capaz de se igualar facilmente com Barba Branca. E com sua força física combinada com seu haki do armamento, o Shanks pode se defender contra o punho de magma do Akainu, que tem um poder ofensivo extremamente destrutivo que poderia queimar inimigos poderosos como Jinbe, Ace e Barba Branca. E além disso, o Shanks pode utilizar todos os três tipos de haki a um nível absurdo, onde até o Barba Branca o elogiou, deixou vários membros do bando do antigo Yonkou inconsciente com seu haki do rei, conseguiu sentir a presença do almirante todo verde enquanto estava a quilômetros do país de Wano, e até mesmo conseguiu o fazer ir embora usando seu haki do rei à distância. E como se não fosse o bastante, é dito que seu haki é capaz de burlar o haki da observação avançada, que consegue ver alguns segundos no futuro, em quarto lugar, Monkey D. Garp. Ele é o vice-almirante da marinha, pai do Monkey D. Dragon, avô do Monkey D. Luffy, e também é o responsável por treinar Kobe e Hell Maple. E notavelmente, o Garp recebeu a proposta para assumir o posto de almirante várias vezes ao longo de sua carreira, mas recusou a oferta de promoção todas as vezes. E o Garp é uma das principais figuras junto com Kong, Sengoku, Shiki, Silver's Relief e Barba Branca, desde os tempos em que o rei dos piratas ainda estava vivo. E em termos de combate, o Garp teve várias décadas de experiência em combate e navegar os oceanos mais inóspitos e volátil do novo mundo. Ele também é um herói dos marinheiros, e é conhecido por lutar contra o Gol de Roger muitas vezes, ao ponto de os dois quase se matarem em várias ocasiões, como o próprio Roger menciona. E como outro verdadeiro testemunho do seu puro poder, é que o Garp derrotou e quase matou Don Tijal no passado, e no seu auge foi dito ser capaz de dividir o continente com uma cabeçada. E galera, o Garp é capaz de atirar balas de canhão de ferro como se fossem bolas de beisebol, mais rápido do que a velocidade do canhão, inclusive. É capaz de romper paredes de tijolos e canhão com os punhos. E também é capaz de jogar uma bola gigante, muitas vezes maior do que o tal Santander do Chapéu de Palha, por exemplo, nos seus inimigos. E o Garp também tem uma capacidade monstruosa de combate corpo a corpo, onde não à toa recebeu o título de Garp o punho. E galera, ele era capaz de ficar de pé depois de receber um soco do Luffy no Guia Second sem perder a consciência, e ainda era capaz de lutar contra os piratas do Baba Negra junto com o Sengoku. O Garp também é extremamente habilidoso no uso de Haki, e o seu Haki do Armamento foi capaz de ferir Luffy várias vezes, ignorando seu corpo de borracha. E durante a batalha de Marineford, ele conseguiu dar um soco e ferir Marco, apesar da sua forma fênix regenerativa. E claro, não se sabe se ele pode usar um Haki do Rei, mas é bem provável que ele possa usar devido ao seu imenso poder. Em terceiro lugar, Edward Newgate, ou Barba Branca. Ele foi o capitão dos piratas do Barba Branca, e aquele que ficou conhecido como o homem mais forte do mundo, e o homem mais próximo do One Piece, após a morte do Gol D. Roger. E antes de formar a sua tripulação, ele era um membro dos lendários piratas Rocks, e mais tarde, ele se tornou um dos neocos que governam o novo mundo, antes da sua morte na batalha de Marineford. E em seu auge, o Barba Branca alcançou o título de homem mais forte do mundo, muito antes da grande era dos piratas, e da morte do Roger que era o seu rival, pois tinha um poder imenso e habilidade para destruir o mundo. E o Barba Branca foi um dos piratas mais poderosos e influentes na sua geração, e foi um dos poucos do mundo a se igualar ao Roger em um combate individual. E durante a guerra de Marineford, Barba Branca dominou completamente um grande número de oficiais e gigantes da marinha, com tremendo poder físico, como o vice-alberante Ronse, com apenas uma mão e completamente por seus poderes de Akuma no Mi. E durante a guerra, ele sofreu 267 cortes por espadas, 152 ferimentos de bala e 46 ferimentos de bala de canhão, resultando em 465 lesões no total. E além disso, ele recebeu um dos feixes de laser do Kizaru e duas explosões de magma do Akainu, e claro, o Barba Branca também recebeu um ataque brutal dos piratas do Barba Negra. Porém, mesmo depois de sofrer tantos danos em seu estado já debilitado, ele morreu de pé, um feito impressionante quando comparado a outros personagens. E até mesmo o Tichi ficou chocado com a tenacidade do Barba Branca. E galera, o Barba Branca comeu a Gura Gura no Mi, uma Akuma no Mi do tipo paramécia, que fez dele um homem terremoto, e essa Akuma no Mi era considerada a mais forte dentro da classe paramécia. De acordo com o Seigoku, o Barba Branca tinha um poder destrutivo capaz de destruir o mundo, e com o poder dessa Akuma no Mi, o pirata podia criar ondas de choque absurdamente poderosas por quebrar o ar como se fosse vidro. E essas ondas de choque, consequentemente, eram redirecionadas para o chão, resultando em severos terremotos, que caso alcançassem o fundo do mar, geravam enormes tsunamis. E os poderes do Barba Branca lhe permitiam criar bolhas de terremoto em seus punhos ou com biseto, o que já aumentava drasticamente seus já poderosos ataques físicos. E claro, o Barba Branca possuía os três tipos de haki, onde durante seu encontro inicial com o Kozuki Oden, 30 anos atrás, o choque repetindo deles criou um efeito notável semelhante ao de um raio, que liberou uma grande explosão. E o seu haki do rei foi mostrado em uma extensão muito maior contra o seu rival de longa data, o Goldi Roja. E o choque entre o haki do rei dos dois estalou o ar, criando um efeito semelhante ao de um raio. Em segundo lugar, Goldi Roja. Mais conhecido como o lendário rei dos piratas, o capitão dos piratas do Roja e proprietário do lendário tesouro conhecido como One Piece, ele também foi o amor da vida de Portigas de Rouge e o pai biológico de Portigas de Ace. E o Roja era famoso como o homem que fazia o que ninguém achava possível, como por exemplo assim conquistar a Grand Line e acumular uma vasta fortuna. Mas sabia que logo morreria por uma doença incurável? E como rei dos piratas, ele mantém o status mais alto entre todos os piratas do mundo. E mesmo depois da sua morte, é dito que ninguém nunca conseguiu superar a sua recompensa, que valia cerca de 5,5 bilhões de dólares. E o mais absurdo sobre o Roja é que ele nunca teve uma Akuma no Mi, chegando no topo do mundo exclusivamente com o uso de haki. E sabe-se que muitas poucas pessoas corresponderam o Roja em batalha, como por exemplo o lendário herói da marinha, o Mork de Garp, que disse já ter lutado contra o Roja várias vezes antes da sua rendição, e o seu segundo maior rival pirata, o Barba Branca, que detinha o poder da fruta para a messia mais forte, e era chamado de o homem mais forte do mundo, antes mesmo do Roja morrer. E ele também tinha uma imensa resistência e vitalidade, mesmo quando foi afetado pela sua doença incurável. E galera, o Roja era um espadachim tremendamente poderoso, pois conseguiu derrotar o lendário mestre samurai Kozuki Oden com apenas um golpe. E ele também foi capaz de colidir em igualdade com o poder da Murakumogiri do Barba Branca, criando uma poderosa onda de choque que arrastou tudo na ilha. E podia também usar o seu único golpe nomeado, que conhecemos que é a Kamusari, onde segurando a espada na mão direita, o Roja a coloca no ombro esquerdo, criando uma poderosa onda de choque para atingir o tronco do oponete. Esse golpe foi visto pela primeira vez contra o Kozuki Oden, que era poderoso o suficiente para sobrecarregar a defesa de duas espadas do samurai. Em primeiro lugar, Roxy de Shibaki. Conhecido simplesmente como Roxy, ele era o capitão dos piratas Roxy, e ele foi proeminente há 40 anos. Antes do rei dos piratas, o Goldy Roger ser considerado o rei dos piratas. Embora fossem as habilidades individuais do Roxy serem desconhecidas, ele era conhecido por comandar uma equipe de pessoas extremamente poderosas, com personalidades conflitantes, falta de companheirismo, indicando que ele era um indivíduo extremamente poderoso e carismático, e possivelmente a pessoa mais forte do seu tempo. E claro, vale comentar que muitas dessas pessoas continuariam a fazer o seu nome no mundo, e três delas se tornariam Yonkos, que foram Barba Branca, a Big Man e o Kaido. E galera, Roxy era considerado o mais formidável rival do rei dos piratas, o Goldy Roger. E não apenas isso, mas também era mais formidável do que o seu subordinado, o Barba Branca, viria a ser. Foi preciso a força combinada do Roger e do Monk de Garp, pra finalmente derrotar a Roxy e o seu bando. E a sua derrota foi também o que fez com que o Garp se tornasse uma lenda, e fosse conhecido como o herói da marinha, mostrando o quanto ele era considerado uma ameaça pelo governo mundial. E algo ainda que reforça o seu poder, é o fato do Kaido achar que Shebek seria uma das poucas pessoas capazes de enfrentá-lo em combate, durante o seu auge. E bom galera, esse é o meu ranking dos 10 personagens mais fortes de One Piece em toda a sua história. Concorda? Não concorda? Comenta a tua lista e bora debater que é sempre a melhor parte. E bom, eu vou indo nessa. Obrigado a quem assistiu até o final. Valeu, falou.